Música Dá só uma olhadinha nessas montanhas Coisa mais linda do mundo Tô eu aqui namorando elas, hã Ah, agora? Eu fiquei namorando e esqueci de filmar Me perdoem, olha, agora ficou ruim Ali, vou mostrar Vamos ver isso pra frente ali, né? Consegui mostrar mais um pedacinho aí pra vocês Gente, olha só se aproximando Cada vez mais aqui, né? A gente pega de sossego Olha o tempinho Como é que tá pro lado de cá É de chorar, né? Não para mais, gente Que isso? Hum Coisinha mais lindinha Brilhantinha, ó Na chuva Só que vai pra lá, meu amigo Porque eu acho que você tá vindo muito pra cá Tá? Aí não dá não Aê O nosso Tem que cuidar bastante Com esse negócio de faixa aí Olha Eu tenho um medo Um medo Que vocês não tem noção E o príncipe daquele modelo, né, gente? Olha Eu fico só olhando o talentinho do povo Olha Capricho, né? É bonito Bonito Tá feio tudo aqui já, né? Tá vazio aqui Praticamente Praticamente não Porque a gente tá indo vazio, né? E pensa no medo da menininha Tem um medo de descer, gente A serra assim, olha Ainda mais com chuva Pézão No freio Não ligo quase o O freio motor Nossa Muito difícil Quando estiver bem Na maciotinha mesmo Como é da L, né? O toquinho aqui é danadinho, viu? É rapidinho, então Quando puxou Já era Não dá tempo de nada, não Ai, eu tenho medo É tão devagarote, né? Melhor assim Olha as montanhas Que eu tava falando pra vocês Coisa mais linda Gente Será que é cachoeira aquilo? Nossa Que lindo Dá só uma olhada Lula Deixa eu tentar puxar Estou vendo Eu não sei se vocês conseguem ver, gente Que lindo Natureza, né? Maravilhoso tudo Mas Só que Pro lado de cá Tá caindo muito H2O Assim Tá doido Que que isso Tava na hora Já de parar um pouquinho, né? Mas vamos que vamos Meu povo Quase Chegando, né? Nas proximidades Da quinta região Já Nós já estamos, né? Na quinta região Aqui da Santa e Bela Catarina Vou chegar E botar no chão Ali na Desengatau Pense que coisa boa, né? Nós saímos com chuva E agora chegando com chuva também É Paca aí os butchadwurst Já chegamos Olha, gente Já encontrei aqui Quando for descarregar Lembra da gambina? Ah, eu não consegui soltar Olha a nossa gambiarra Deixa eu trazer vocês Mais perto Despertinho de mim Eu trouxe até uma faca Aqui pra Caso não conseguisse, né? Me lembro da onde que eu peguei essa cordinha, gente? Não lembro não, ó Não tô lembrada Nossa, tá espirrando Pra Queria deixar, né? Pra alguém Pro próximo aqui Que pegar essa carreta aqui Aí já tem A cordinha Porque é difícil Na corrente É difícil dar certo Porque esse aqui Tá muito grosso Olha aí, ó Eles já vão saber Pra que que é Pronto, gente Agora é só Agora é só o óleo, né? Olha aí, ó Ela trouxe tudo na mão Agora é só o creme Aí os pedrinhos Eu consegui baixar já Menininha Tá ficando fortinha, não? Vem cá O troço não é fácil, não Eu preciso deitar a mão Aí Aqui Agora é que eu tô ajeitando aqui, gente Deixa eu ver se eu consigo Colocar aqui pra vocês me verem Ai, meu Deus Quando você acha que o negócio vai melhorar O negócio piora Você tá doido Ai, senhor Ai, soltou Deixa eu ver como é que vocês estão aí Dá pra ver, né? Olha só Inteirinho Olha, gente Não deu curto nenhum Coisa boa Tem umas carretas que a gente Olha Ainda bem que eu tô com calça preta A gente coloca É rapidinho, né? Pra dar curto Essa pessoa é o creme Olha só O jeito que nós estamos Ainda precisei na graxa Ai, é com a água Viu? Olha só Viu? Ei, eu tô fico Viu? Inscreva-no Viu? 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 Música Pensem na baguncinha básica, né? Gente, tudo certinho já, desengatamos, deu tudo certo Graças a Deus, eu dei baixo no contrato Fiz tudo o que eu tinha pra fazer Só que Eu quero passar o final de semana, né? Pra cá Ai, não sei se eu acendi tudo Acendi, tá bem ruimzinho a luz Só que amanhã eu quero ver Se eu acho, né? Se vai estar perto também, não sei Mas eu quero achar, gente As peças que foi quebrada ali, né? No para-choque Ai, teve muita gente falando, sabe? Um monte de besteira, já digo Eu já falo assim, sabe? Porque Ai, por que que rebaixou? Por que que isso? Por que que aquilo? Isso tudo é questão de gosto, né? Se você não gosta Guarde pra você É a mesma coisa que Eu gosto do preto, você gosta do amarelo Eu respeito a tua opinião E assim como você tem que respeitar a minha Cada um tem a sua Se um gosta de caminhão rebaixado O outro gosta de traseira levantada Cada um é cada um, gente Eu Respeito todo mundo Não ficou, sabe? Eu acho assim, nossa O que tem, né? De Gente falando Agora pra ajudar Não tem um Mas pra criticar É o que mais tem Então, eu Olha É Tanto faz como tanto fez, né? Como diz o ditado Nossa senhora Meu Deus do céu Como o povo é, né? Isso tudo pra mim Não passa de uma dor de cotovelo E de inveja, né? Deus que me perdoe Deus que me perdoe, viu? Mas É o mundo, né, gente? É o mundo O mundo que vivemos é dessa forma Eu amo e vou continuar com ele Vou arrumar E vai continuar baixinho Vai continuar Porque eu gosto assim Vai ficar assim, entendeu? Então Cada um com os seus, né? Nada mais a declarar Só isso Então, gente Então é isso aí Hoje eu tô tudo certo Amanhã eu vou atrás dessas peças Vamos repor Vamos Comprar Provavelmente vem a preta, né? Aí a gente tem que ir atrás Pra pintar Pra poder colocar ali E aí eu vou reportando tudinho Aí pra vocês, tá bom? Então Que Deus abençoe a todos aí Muito obrigada aí pela companhia Partiu dois metros Descansar E amanhã tem mais aí, tá bom? Beijo, beijo E fiquem com Deus E até amanhã